Salve salve galera do canal aí galera, meu filho juntou um monte de latinha, tá aqui ó Acho que é pra mim comprar um bolo no dia do aniversário dele, então galera eu vou amassar essas latinhas aqui Vou colocar dentro do saco, beleza? Tchau 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 Mas aí galera, vamos desculpando eu ter botado o celular no chão, porque eu não tenho pau de selfie não É assim mesmo, botando no chão, eu tô em cima da mesa, falou minha tropa